Agora, nós prosseguimos aqui nos nossos estúdios, teve uma outra manchete de jornal que chamou muita atenção, deixou os fãs desse cantor e político muito preocupados, que foi isso aqui, como diz o, como traz o jornal o dia, tiros contra a equipe de Frank Aguiar, seguranças do cantor e vice-prefeito sofrem emboscada. Após perícia, a polícia constatou que nove tiros foram disparados contra o carro dos seguranças do cantor Frank Aguiar, que inclusive postou até uma mensagem para os fãs no Twitter, que daqui a pouquinho a gente lê para vocês. Vamos saber mais informações desse acontecimento, desse final de semana, com o nosso repórter Bruno Tala. Um grande susto marcou a equipe do cantor e atualmente vice-prefeito da cidade de São Bernardo do Campo, Frank Aguiar, durante a madrugada da última sexta-feira, aqui em Guarujá, no litoral paulista. Criminosos armados teriam tentado assaltar o carro dos seguranças de Frank. A equipe voltava de um show quando foi surpreendida pela ação dos suspeitos. Segundo informações, houve inclusive troca de tiros entre os bandidos e os funcionários do cantor. Por sorte, ninguém ficou ferido. Gentilmente, Frank Aguiar aceitou conversar com a reportagem do programa Tarde é Sua e dentro de instantes ele irá nos dar detalhes deste atentado, que vem repercutindo bastante em veículos de comunicação de todo o país. A troca de tiros entre bandidos e os seguranças do cantor Frank Aguiar ocorreu exatamente na saída deste túnel. O local é considerado bastante perigoso. Segundo informações, o tráfico de drogas na região é intenso. Por aqui, outros crimes envolvendo famosos foram registrados. A jogadora de basquete Hortência também foi vítima deste tipo de crime neste mesmo local. Frank, a madrugada da última sexta-feira com certeza foi de grande susto não somente para você quanto para a sua equipe, né? Foi, mas graças a Deus estamos bem. Eu passei por um susto após eles voltarem e me comentarem o que aconteceu. Eu já tinha chegado em casa, graças a Deus, com a minha filha, com a Aline, minha esposa, a família e na volta os seguranças foram surpreendidos. No local que já é famoso em acontecer coisas parecidas, né? Aliás, eu já poderia ter evitado de passar por ali, mas passo e aí termina acontecendo as coisas. Imagino que alguns minutos antes eu vim com a minha filha no braço, com a Aline do lado, com a família toda dentro do carro e poderia ter acontecido logo na vinda. Deus é grande, por isso que eu coloco sempre Deus na minha frente. E somente na volta, quando eles me deixaram em casa, eu já em casa, na volta, eles foram surpreendidos com esses marginais, segundo o que eles relatam, até menores, né? E que nem pensaram duas vezes, já foram mandando o carro parar e atirando. Os caras têm inimigos políticos, eu não tenho inimigos não políticos, eu não tenho inimigos de forma alguma. Eu só tenho amigos e só tenho feito bem para todas as pessoas em toda a minha vida. Então, eu não acredito que alguém venha agir de má fé. O carro não tinha nenhum logotipo, não tinha nenhuma identificação, eles jamais saberiam de quem era, de propriedade particular minha, não tenho dúvida. E também não imaginavam que eram seguranças muito bem preparadas e muito bem armadas também ali dentro daquele carro. Um azar os criminosos também, né? Os criminosos tiveram um azar, certamente saíram, não sei o que aconteceu, mas houve muitas trocas de tiro, graças a Deus os meus seguranças ficaram bem. Eu não sei o que aconteceu com eles, né? Se aconteceu algo, certamente eles também não vão se identificar, não vão dizer e não vão pedir socorro por aí, até porque é obrigado a identificação deles. Mas é um local que já acontece isso no dia a dia. Eu já tinha sido alertado, olha, quando você for para a sua casa de praia, não passe ali pelo túnel, vá pela orla mesmo, que é mais tranquilo, tem melhor segurança. E na volta eles quiseram ir por lá. O mais importante é a vida, eu acho que isso deve ser também um livramento, alguma coisa. Deus coloca, olha, tenha sempre fé nesse homem, nessa força lá de cima, que eu acredito muito. E você sempre precisa dessa proteção divina. Meu pai diz assim, filho, eu só tenho medo no dia que eu morrer, porque vocês são desprotegidos. Mas enquanto vida eu tiver, eu estou aqui, orando, rezando e segurando a bronca da maldade que pode acontecer na vida de vocês. Mas eu também sou uma pessoa muito bem, oro muito, rezo muito, tenho muita fé e tenho certeza que essas maldades não vão chegar a atingir a mim, a minha família e a todos que me cercam. Não vou nem lhe mostrar as fotos do carro, que é ruim, essa parte não interessa, é muito ruim. Até para ver. Mas quebrou todos os vidros, para vocês terem uma ideia, estourou tudo e minha filha estava no meu braço, na hora, no banco de trás, no banquinho dela, com minha esposa Aline e a babá, vinha tudo no carro, os dois seguranças na frente e escolta atrás. Quando eles perceberam, aliás, quando eu cheguei em casa, que eles voltaram, foi onde aconteceu. Mas aí já, a gente já estava livre aí, nós não tivemos, não passamos por essa cena horrível que tenho certeza que foi. Hoje eles vieram aqui relatar tudo o que aconteceu, fizeram toda uma ocorrência e se defenderam da melhor forma. Então, só para deixar claro, muitos fãs ligaram para a produção da Tarde é Sua, muitos fãs publicaram em redes sociais, o Frank não estava no carro no momento do atentado. É importante deixar isso bem esclarecido para o telespectador. Não estava, não foi nenhum atentado localizado ali para o Frank Aguiar, foi uma coincidência, foi uma infeliz hora que eles estavam passando naquele local, poderia ter sido outros e acho que foi má sorte dos bandidos também, que pegaram logo com os caras muito bem equipados e armados e devem ter saído os dois feridos ali. A gente não deseja mal para ninguém, mas o que nós desejamos é paz. Foi a autodefesa, né? A autodefesa é paz para todo mundo, que essas coisas podiam não acontecer em todos os lugares, mas infelizmente a gente sabe que em toda e qualquer esquina dessa da vida pode ter um maldoso tentando lhe fazer mal. Por isso, o homem lá de cima segura as broncas nossas aqui, se Deus quiser. Você já teve contato com alguns dos seus seguranças que participaram da ação da madrugada de sexta? Já, eles vieram aqui me relatar o fato, depois foram registrar e hoje vieram a outra equipe também para saber se estava tudo bem, se precisava de algo e enfim, para dar todo apoio. Graças a Deus eles também não se feriram? Graças a Deus também não se feriram, não provocaram, se defenderam e tomara que não aconteça com ninguém, porque é ruim para caramba. A sensação de você imaginar que poderia ter acontecido consigo ali, é ruim só em pensar. Mas estamos super bem, curtindo aqui com a família, repousando um pouquinho, porque a partir dessa segunda-feira, aí vai ser a Tour 2013. Vou para os Estados Unidos fazer show no próximo mês, dia 15, 16, 17 e aí tem vários shows no Brasil todo, tem o Apaixona Brasil, eu amado e o Léo Magalhães no Instância Alto da Serra, tem o CD Safadinho que vai sair, agora vamos aproveitar para trabalhar e falar de coisa boa. Esquecer as coisas ruins que ficaram no passado, né Frank? Exatamente, esquecer as coisas ruins que ficaram no passado. A polícia do Guarujá já mobilizou equipes para tentar encontrar esses criminosos. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o policiamento será reforçado no local onde o atentado foi cometido. Sônia, é com você nos estúdios. E aí